E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bem, hoje é sexta-feira, dia de atualização Então bora ver as novidades, chegar aqui no C2 de Testes E vamos começar falando sobre um novo Artefato Sagrado, que quem viu a live Viu que eu cheguei aqui nessa campanha 5220 Pra finalmente poder mostrar ele Pra vocês, né? Porém, eu sou Um retardado e eu esqueci que Eu precisava zerar todas as Lendas das miragens anteriores Pra finalmente chegar na atual e poder Mostrar o artefato dentro do jogo Mas bem, como eu sou um retardado Eu tenho a print aqui do artefato pra poder mostrar pra vocês Basicamente é um artefato De suporte, o pergaminho encantado Quando o usuário do artefato Tiver o HP reduzido A 30% pela primeira Vez na batalha, vai ativar Uma bênção que vai restaurar Automaticamente 8% do HP perdido Do aliado. No nível 2 desse artefato Ele vai aumentar esse Essa regeneração de vida Pra 12%. No nível 3 Essa mesma bênção vai aumentar O ataque em 5% E adicionar um escudo Igual a 80% do ataque Para todos os aliados Por 4 segundos O ataque e o shield Eles podem ser Estacados Então, sei lá Se você ficar perdendo HP Várias vezes Vai ativar Esse negócio aqui 5% Depois 10% 15% E por aí vai Se você perder durante 4 segundos No nível 4 O ataque aumenta pra 10% E no nível 5 Essa mesma bênção Vai aumentar a redução de dano Em 70% por 1 segundo Que também pode ser Estacado Então é um artefato Basicamente pra potencializar Os aliados E inclusive também Potencializar o próprio Suporte Quando ele perde Aí o HP Pela primeira vez É um artefato bem forte Pra basicamente Lunox Clara Esses personagens Assim É... Mas... Sei lá Eu achei pouco Não gostei muito Assim Pra mim Dentro dos 3 artefatos Esse aqui é o mais Bostinho Digamos assim Pelo menos Olhando assim A primeiro momento A primeiro relance Ele parece bem Mais ou menos Mas vai estar chegando Aí na próxima Atualização E também aí Acaba mostrando Que a próxima Mirage desenhada Também está bem próxima Já que a gente vai precisar dela Pra evoluir Esse pergaminho encantado Mas é isso Esse é um novo artefato Do aí chamado Pergaminho encantado Aqui na escuridão sem fim A gente já tem ela aqui também A versão dessa escuridão sem fim É aquela com poupança E tudo mais Então não é a versão Com máscara e livro É aquela versão Que a gente tem que ficar Fazendo poupança E tudo mais Eu não gosto muito Dessa versão aqui Eu acho bem chatinha Mas também tem vídeo No canal de como Jogar ela Aqui na loja infinita Tem a skin da Edith O recolor A skin elite Guardiã do cristal Ela de cabelinho rosa Vamos ver aqui Na demonstração A cor do robô Não muda muito não O robô fica com detalhes rosas E a Edith Fica meio que Cabelinho rosa também Aí ela fora do robô E tudo mais Bem maneirinha Até a skin O recolor aí Bem feito Digamos assim No quesito de eventos A gente teve a chegada Aqui da Arena Crono E com ela Trouxe os seguintes heróis Andine Tia Char Lilia Hanzo Odete Kagura Aurora Hylos Nathan Atos Naná One E aí vem os chiques de sumo Negocinho ali da Árvore Sagrada Galeria da Bravura Lulomancia Lulomancia e Food Além de negócio de recipiente Do 0 ao 30 E baús de equipamento E ouro Essas são as recompensas Da Crono Arena E é claro Apenas lembrando a vocês Que hoje no Cerro do Principal Chega a compra de sorte Chega também A Primal Zone A Crossel E tudo mais Então boa sorte Para vocês aí No evento da compra de sorte Boa sorte também Na Primal Zone Caso você for Summonar a Crossel E correr atrás da skin dela Que você pode obter de graça Caso você finalize A Primal Zone Isso aí você vai precisar De muita sorte mesmo Mas é isso Geralmente o update Após a Primal Zone Nem vem muita coisa Ou às vezes nem tem update Nesse daqui Eles ainda colocaram Esse artefato novo Para a gente poder Meio que Sentir Que a Próxima Miragem Está perto né Eu não gostei muito dele Na teoria Na prática Talvez fique legal Mas é um artefato muito bom Para usar principalmente Ela no Nox Ou no Akash Que é claro Vai potencializar demais Mas aí Esses times Que estão full support Que geralmente Ficam perdendo E ganhando vida Vai poder destacar Ataque Redução de dano Vai ser algo bem chato De se enfrentar Mas Poderia ter algo Relacionado mais A energia Talvez Mas eles não querem Fazer isso Provavelmente porque Vão deixar o jogo Muito roubado né Se a gente cota O da Angela E da Axar Ficar aí Pustando energia Talvez não seja A melhor solução De fato No mais Não esqueçam do like Se inscrevam no canal E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E valeu E valeu E valeu